Olá meus amigos, tudo bem? Mais uma notícia bombástica do carnaval Da gastança no dinheiro público Agora é a farra de Daniela Mercury Nada contra o artista, tá certo pessoal? Vai ganhar um milhão e meio de reais Pra trocar dois dias no carnaval de Salvador Mas antes disso aí, quem não tá inscrito no carnaval No carnaval não No canal, inscreva-se aí no canal Dá uma curtida e compartilha aí, tá certo? Isso é importante, que é o dinheiro de todo mundo Não adianta partido Todo mundo tem que estar ciente Do que tá acontecendo na sociedade Tá certo pessoal? Então é isso aí O canal aqui é aberto A política, a informação, o turismo Negócios Eu vou passar mais coisas Ultimamente tô falando sobre o carnaval E sobre o coronavírus Enfim, pois é Eu já tinha feito um vídeo Falando que o Carlebro ia receber 700 ou 600 mil reais Pra botar uma banda de percussão Aqui no carnaval de Salvador Desaposentadoria, né? Desaposentadoria, o nome do bloco Eu acho isso absurdo Não tem nada contra o artista Tendo que o artista é competente Mas o dinheiro público E eu sou cidadão Eu posso criticar Agora dessa vez Saiu o cachê do resto do pessoal Além do Carlebro Tem Daniela Mercury Luiz Caldas São os que receberam Dos cachês mais altos Mas Tem mais coisa Tem mais gente aí Eu vou ler aqui pra vocês Eu vou botar o site A Daniela Mercury Vai ganhar 1.1 milhão e duzentos reais Meu amigo 1 milhão Pra tocar dois dias Em Salvador Fora o dinheiro que ela vai tocar Mas em ponto seguro Que é 400 mil 750 mil Porto seguro Que ela vai tocar Também Ou seja Dois milhões de reais O governo do estado Tá botando aí Na mão de Daniela Mercury Dois milhões Dois milhões Meu pessoal É muito dinheiro Vocês não tem noção não É muito dinheiro Eu não tenho nada contra A Daniela Mercury não Mas tá subfaturado isso aí Pelo amor de Deus Um trio Você aluga o trio É 40, 30 mil É uma banda Você bota mais 20 aí Dá 150 mil aí Mas mesmo assim Eu sou contra isso É errado isso Michael Jackson O Michael Jackson Botou no outro vídeo aí Não ganhou um dinheiro Do governo americano Pra tocar em nada Entendeu? Ele tinha lá Os investidores Certo? Os bancos E aí ele fazia o show Ganhou um dinheiro Tá certo? Vou colocar pra vocês aqui O que mais tem Luiz Caldas 600 mil reais 600 mil reais Galera É muito dinheiro O cara ganha uma grana Essa aí E aí Não precisa trabalhar O ano todo não Pai Se manda pra Paris Pra curtir aí Outros países Entendeu? O cara lembrou 600 mil reais Pissirico 470 mil reais Meu povo É muito dinheiro Nós somos ricos Entendeu? Isso aqui tem que ter Uma revolução Independente de partir Direita ou esquerda Que é A gastança é total Por isso que não abaixa O preço é gasolina Banda Lafura É 370 mil Dizem que o caixa da Lafura É 15 mil reais 20 mil reais 370 mil O que é o Ministério Público Ninguém faz nada Nada Toma nenhuma atitude Subfaturado esses valores Banda duas medidas 325 mil É Mudei de nome 320 mil Outra banda aqui Tayroni Tayroni 300 mil reais Pessoal Nosso dinheiro Tá indo pro ralo Entendeu? O que mais tem aqui? Leo Santana 220 mil Saulo 250 mil Margarete 300 mil É Deni Danã 220 mil É Banda Ou seja Piscirico 200 mil Carla Pérez 190 mil Jerônimo 160 mil El Chan 155 mil Pô Se esse pessoal Não tem condição De sair no carnaval Não tem como financiar Deixa espaço Com o pessoal novo Aí Com os novos artistas Entendeu? E o pessoal Que bota a camisa A camisa E sai na rua Curtindo Entendeu? O carnaval Sempre foi assim Sem precisar de dinheiro O carnaval saudou Começou assim O Dodô Esmar Botou o sonzinho Lá Ele vendeu Juntou uma grana Comprou um oitavo Pegou o carro velho Ele botou E a galera Foi atrás Entendeu? O governo Não tem nada Que botar Isso aqui Com as 10 milhões De reais Ou mais Se não for Se somar Tudo isso aí Eu vou botar O site agora Pra vocês verem aqui Aqui os números Aqui Vou botar o site Aqui em cima É o aqui Salvador Metrópole É o metro.com.br Mas já está Em todos os canais Notícias aí Esse absurdo Certo pessoal? Está aí Direitinho aqui Um milhão Para a Daniela Mecre Depois ela vem Tocando de novo De 750 mil Dois milhões Para a Daniela Mecre Pau Para a gente aí Que paga imposto Independente de você Qualquer estado Isso aí É dinheiro Que recebe Tem dinheiro federal Também E no Silúcio No São Paulo Rio Tudo que é lugar Assim Aí a relação Do pessoal Ganhando uma nota Preta Subfaturado Eu como cidadão Eu posso criticar sim Não estou criticando O artista Está certo? E aí os valores aí Eu acho isso errado Isso é um absurdo Descárnio Isso é Com Poxa Não pode botar Para pagar bem A saúde Professores Olha aí Olha aí pessoal Pelo amor de mim A gente não precisa Isso não Eu vou Se eu for Curtir o carnaval Comprar uma latinha De cerveja Eu fico lá Na minha Vim nos bloquinhos Passar O pessoal mais jovem Entendeu? E para que isso? É um absurdo Estupidez Entendeu? Isso é uma anomalia Da nossa sociedade Entendeu? Carnaval Tudo bem E tal Mas isso aí Jogar o dinheiro público Na mão do pessoal E que pode muito bem Ser financiado por bancos Por empresas Não precisa Esse pessoal Não precisa desse dinheiro Pelo amor de Deus Pessoal Pelo amor de Deus Vamos dar valor Nosso imposto Nosso sangue Nosso trabalho Vocês compartilhem Esse vídeo No Brasil todo Passem Porque Se a gente quer mudar Alguma coisa É assim Entendeu? Entendeu? Eu não quero ser artista De nada não Eu trabalho pra caramba Pago muito imposto E não adianta Quem é empresário Quem é funcionário Tá tudo pagando imposto Diretamente Quando você vai procurar A saúde A segurança A educação E aí É isso aí Por isso que tem muita gente Que tem potencial Sai do Brasil Infelizmente Apesar que Nós somos um país rico Um povo rico Mas somos burro Entendeu? Porque Não se faz Não se aceita isso Tá certo? Bom pessoal E não adianta não Partir do prefeito Ou governador Depois tem o do prefeito Também gastando Uma bucha de dinheiro E depois eles ficam ameaçando A gente Que se não pagar o imposto Vai pro protestar E se isso Vai votando execução E tal Rapaz É um absurdo Isso é um escárnio Enfim Eu vou encerrar esse vídeo aí Tá certo pessoal? E compartilhe isso Pra todo mundo Do Brasil inteiro Ok? Um abração aí E vai curtir Curte o seu carnaval Com uma latinha na mão Tá tudo beleza aí Ok? Um abraço pra todo mundo aí Tchau